Oi turma, lá vamos nós para mais um passo a passo, né? Diversificar aquilo que você já conhece. Você pensa que com um molde e meio você pode fazer apenas um projeto? Não, você pode fazer vários projetos. E é com esse projeto que nós vamos fazer hoje, mostrar para vocês como existe formas e maneiras diversificadas da gente fazer tudo, tudo. Não só na mistura criativa, não só no artesanato, mas da gente fazer tudo na vida. Não deu de um jeito? Faz de outro. Lembra do meu pezinho? Aquele pezinho que eu já fiz em patchwork, patchwork crazy, com faixa, com tiras. Já fiz de várias formas? Então, vou fazê-lo hoje, só que de forma totalmente diferente. Com um único tecido. Não vou colocar viés para não dificultar o seu trabalho que está aí me acompanhando, não é? Então nós vamos aprender a fazer esse pezinho diferente. Gente, vou te mostrar agora algumas fotos de alguns pés que eu fiz com a técnica patchwork. Isso, você vai dar uma olhadinha agora nas fotos. E depois a gente dá seguimento a esse passo a passo. Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Eu quero seguir para ativar as notificações e vocês saberem, gente, tudo, tudo que eu gosto. Gente, deixa de dar uma dedadinha aí, ó, para se inscrever, para compartilhar. Porque para você pode não ser importante, mas para mim significa muito você compartilhar e você fazer comentários, dá o seu like, tá bom? Vamos aumentar a visualização do meu canal. Me ajuda aí, eu estou precisando de você. Vou mandar um beijinho. Quem quiser beijinho é só acessar aqui embaixo e dizer, claro, sou da cidade de fulano, do estado de fulano, tá certo? Então, Adelaide de Cuiabá, a Ana Moraes de Cataguase, de Minas Gerais e a Iracema Caldino de São Paulo. Um beijo lindo no coração, ó o coração, ó o coração, ó, ó, de todos vocês, tá certo? Então vamos ao que interessa, por quê? Porque está com a festa. Bom dia, para quem é do dia, boa tarde, para quem é do dia, tarde, muito boa noite, para quem é do noite. Eu liguei todos, eu vou lá se apresentando para mais um Passa Passa. Turma, tive uma ideia aqui, ó, nada de patchwork, nada de economia de tecido. Eu acabei de achar esse tecido meu aqui, tá? Ele é um tecido de faixa, né? Ele é um tecido de faixa, só que eu já usei a maioria das faixas dele, tá vendo? Então sobrou esse pedaço aqui. Como eu estou afim de fazer o meu pé, gente, esse pé aqui eu tenho vários vídeos dele fazendo em patchwork, várias técnicas de patchwork, tá? O patchwork crazy, o patchwork em listra, o patchwork em faixas de tamanhos variados, bem colorido, tá? Então eu resolvi fazê-lo agora, olha só, gente, ele vai ficar meio preto e meio branco. Só que eu não estou fazendo patchwork nenhum, o tecido já é assim, né? Então eu vou aproveitar esse tecido e fazer esse pé, tem muita gente que ama coisas preta e branca, né? Então eu vou fazer esse pé aqui, ó, em tecido preto e branco. Vai ficar um arraso, não vai? Gente, esse pé aqui já existe no meu caderno de moldes, tá? Então se você quiser adquirir esse pé, é só vocês entrarem aí embaixo e falarem comigo, tá? Que vocês podem comprar ele e vocês imprimirem, ou vocês podem comprar no caderno que já vem com outros moldes, tá? Impresso eu mando pelo correio, aí é com vocês. É só acessar a barra aqui embaixo de rolagem que vocês podem adquirir esse molde aqui, tá? Como é um molde antigo, então ele não vai ficar disponível na internet do 0800, tá? Só disponibilizo moldes novos, como do peixinho. O peixinho é novo, então eu disponibilizei por sete dias nas minhas redes sociais e no meu grupo no WhatsApp. Em foto, porque ainda não tem em PDF. Esse aqui eu já tenho em PDF, porque o profissional já fez esse arquivo aqui em PDF pra mim, tá certo? Então, vou colocar a manta, tá? E vamos ver como é que vai ficar esse pé? Vou fazer esse pé totalmente diferente do que eu já fiz os outros, hein? Bem, cortei ele, gente, ó. Cortei o tecido, o excesso de tecido. Agora eu vou pegar uma manta e colocar aqui atrás, tá? E vou quiltar essa manta. Como é que eu vou quiltar, gente? Vocês podem quiltar caminho de bêbado, vocês podem chegar e fazer linhas. Então, primeiro eu vou botar a manta, depois a gente vê o quilt. Então, eu já fixei, tá? Aqui, ó. Ele cabe aqui certinho aqui dentro. Ó. Agora, gente, eu vou quiltar esse tecido aqui, tá? Esse pé, gente, ele tem 80 centímetros de comprimento, tá? Então, não adianta, gente, vocês comprarem o pé, é, comprarem não, vocês mandarem imprimir o pé em folha 4, né? Porque a 4, ela tem 20 por 31, alguma coisa assim. Não cabe esse pé, tá? Tem que ser numa folha chamada de A0, tá? Que é uma máquina de plotagem, tá? Que faz esse, essa impressão, nesse tamanho. Tá bom? Muita gente quer pegar esse pé aqui e colocar numa folha 3, uma folha 4. Não cabe, gente, ele tem 80 centímetros, ó, daqui de cima até cá embaixo, tem 80 centímetros de comprimento, tá? Largura aqui, ó, o maior, tem 43. Realmente, ele não cabe numa folha A4 ou uma folha A3, tá bom? Tem que ser numa folha A0. Então, eu vou quiltar esse pedaço aqui, gente. Eu vou fazer um caminho de bêbado. Vou fazer um caminho de bêbado preto aqui e branco aqui, tá bom? Se eu quiser que fique, fazer tudo, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer num bêbado ou num cinza aqui, tá? Mas eu tô afim de fazer no preto aqui e no bêbado e no branco aqui, pra fixar isso aqui. Depois que fixar isso aqui, aí eu vou desenhar o pé aqui, tá vendo? Vai ser uma coisa bem rápida. Vocês podem quiltar, gente, reto, tá? Podem chegar aqui, ó, fazem aquilinha aqui, ó, ó, de 4 em 4 centímetros ou 5 em 5. De um lado e do outro, ou faz apenas de um lado, porque é só pra fixar mesmo o tecido na manta. Tá bom? Eu tô pensando se eu vou fazer caminho de bêbado, porque isso aqui é grande pra ficar na máquina, né? Mas de qualquer jeito eu vou ter que alfinetar ele, tá? Porque essa cola aqui, ela não é uma cola muito grandiosa. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho. Pra vocês, é só uma dedadinha, gente. Mas pra mim é muito importante. Cada like que vocês dão, cada compartilhamento, entendeu? É muito importante pra mim. Então, vamos lá, gente. Me ajuda aí a crescer mais o canal aí, ó. E eu conseguir, de repente, fazer mais coisas por vocês. Tá bom? Quanto mais eu ganho, mais vocês ganham. Então, dá uma dedada aí e faz comentários. Tô aguardando, hein? Pronto, gente. Quiltei, ó. Fiz um quil de caminho de bêbado. Não sei se vai dar pra ver, que a linha de baixo é branca, né? Então, dobrei aqui no meio o meu molde. Prendi aqui. Vou prender aqui em cima. Ó, eu quero ele bem esticadinho aqui, ó. Aqui, ó, na junção aqui. Vou prender ele aqui. Ó, vou colocar um peso aqui pra poder fazer aqui a marcação em volta, tá? Gente, eu não vou fazer esse pé com viés. Eu vou colocar o forro em cima e depois eu vou desvirar ele. Não sei como é que vai ficar, gente. Primeira vez que eu vou fazer dessa forma, tá? Porque colocar o viés aqui, pra quem é iniciante, é bem complicado. Então, eu vou desvirar esse trabalho, tá bom? Vou escolher aqui um lado aqui, ó, pra deixar aberto, tá? Aí vou começar depois a costurar aqui. Ó, primeiro eu vou fazer a marcação dele aqui. Pronto. Aqui, ó, vou fazer a marcação dele aqui. Depois eu vou vir e vou passar uma... Vou passar um ponto reto aqui em cima dessa linha aqui. Ó. Gente, essa canetinha aqui é a canetinha que apaga, tá bom? Com ferro. Aí aqui na parte branca, eu tô passando essa vermelha. Ou rosa, né? Se preferir. E aqui no tecido preto, ela não vai aparecer. Então, eu vou ter que optar por um giz. Ó. Tá? Ó. E quando eu for passar a máquina aqui, eu vou optar por passar a linha na parte aqui de dentro do giz. Porque se fosse uma caneta, seria ali a marcação. Tá? Pronto. Ó, marcado, tá vendo? Então, eu vou passar a máquina na parte de dentro do giz. Verificar que está tudo certinho. Vou tirar agora e passar o ponto reto na máquina em cima dessa marcação. Tá vendo, gente? É muito fácil fazer isso. Aí, ó. A marcação tá aqui. Então, eu vou passar o ponto reto. Feito, mas tá vendo o contorno do pé? Então, nós vamos precisar desse contorno aqui pra poder colocar o fogo. Tá? Se vocês quiserem, gente, faz aqui no fundo com uma outra linha, tá? É que eu esqueci, não fiz. Faz com uma linha preta, vermelha, pra ficar bem claro, pra você poder passar por cima, tá bom? Bem, turma, já cortei aqui. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Agora vocês vão entender por que que eu fiz esse desenho. Ó, vou vir aqui com o fogo. Vou colocar aqui em cima. Vou alfinetar bem alfinetadinho. E vou pra máquina passar uma costura em cima dessa costura que eu fiz. Tá? Por isso que tem que botar uma linha escura aqui. Tá bom? Eu coloquei a linha branca e, infelizmente, agora babou. Já era. Mas eu vou passar aqui em cima, certinho. Ou, conforme for, eu vou pegar uma caneta e passar aqui, ó. Pra ficar mais escuro. Ó. Pra eu poder enxergar aonde que eu vou passar a linha. Tá? Aonde que eu vou costurar. Vou fazer isso aqui, ó. No pé todinho. Principalmente aqui nos dedinhos. Tá bom? Porque aí eu vou ter, ó. A base aonde eu vou passar. Tá bom? O forro, gente. Vocês coloquem. É... O brim, o jeans. Alguma coisa que seja grossa. Tá? Pode pegar uma calça velha aí e passar também. Tá? Emenda a calça todinha e coloca. Uma calça de jeans, uma calça de brim, qualquer coisa grossa. Tá bom? Bem, o que que eu fiz aqui, ó. Direito com direito. Tá? Se o tecido tiver, tá? Direito com direito. Se não tiver, como esse aqui não tem, tanto faz o lado. Você vai alfinetar ele, tá? Tá maior. Tá vendo? Por isso que a gente fez aqui essa parte, gente. Porque nós vamos costurar aqui em cima da linha. Tá bom? Vamos pegar aqui uma parte aqui, ó. Mais reta. Que é essa aqui. Vamos começar aqui com o retrocesso. Vamos fazer o contorno dele todinho. Parar aqui. Tá? Retrocesso. E depois nós vamos recortar isso tudo aqui. Vou ensinar vocês como é que recorta isso aqui. Principalmente os dedinhos aqui. Pra depois desvirar esse trabalho. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Tá? Quem quiser o molde desse pé aqui, acessa aqui embaixo no meu zapo. Tá bom? Então vamos lá. Bem, turma. Já passei. Tá? Já costurei tudo. Não sei se vai dar pra ver. Porque aqui embaixo também passei linha clara. Tá bom? Gente, essa tesoura aqui eu conheço como tesoura de picotar, tá? Porque é da época da minha mãe. Mas ela tem um outro nome aí. Ela é dura. Tá? Mas quem não tiver a tesoura de picotar, pode fazer com a tesoura reta. Só que depois você vai ter que vir dando piques aqui em volta dela. Porque tudo que é círculo, tudo que é coisa assim arredondada, você precisa dar uns cortezinhos. Pra poder o tecido, na hora que você desvirar, ele assentar direitinho. Principalmente aqui, ó. Principalmente aqui, ó. Na volta dos dedinhos. Tá bom? Então, olha só. Vamos cortar aqui, ó. Com mais ou menos meio centímetro de distância, tá? Ó. Seja nessa tesoura ou na tesoura reta, ó. Meio centímetro de distância. Vamos fazer esse contorno todinho do pé. Aqui onde a gente começou, ó. Nós vamos, ó. Dar um talho aqui. E aqui, ó. Pra gente não passar direto. Vamos dar outro talho aqui, ó. Pra gente saber que é aqui que tem que acabar, tá? Ó. Tá vendo? Deixa esse pedaço aqui que daqui a pouco a gente diminui esse pedaço aqui. Então, vamos fazendo aqui, ó. Em volta dele todinho. Ó. Vendo? Aqui no meio do dedinho, gente, já é uma coisinha mais complicada. Você não vai poder ir tão lá embaixo, né? Ó. Tem que sobrar meio pra cá e meio pra lá. Ó. Tá? É assim que você vai fazendo, ó. Aqui, gente, ó. Você vai ter que vir com essa tesoura aqui, ó. E entrar aqui, ó. Bem entradinho aqui, ó. Tá? Ó. Aqui, ó. Pra quando a gente virar, não ficar aquele tufo. Cortar aqui o excesso, que não precisa disso tudo. Tá bom? Então, você cortou aqui com a tesoura, com a tesoura comum. Aí você vai chegar aqui, ó. E vai dar um monte de talhozinho aqui, ó. Assim, ó. Cuidado pra não pegar nessa linha aqui, tá bom? Quem não tem a tesoura de picotar. Agora, gente, que já fiz isso, vou desvirar o meu trabalho, ó. Vou pegar o dedão lá em cima, que é a parte maior, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu cortei bem aqui, ó. Vou ter que cortar mais um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho. Fio a mão aqui, vou lá no meu dedão, ó. E vou puxar ele. Ó. A gente sempre puxa a peça que é mais comprida. Mais longe da sua entrada. E agora nós vamos desvirando aqui, ó. Vou pegar aqui a parte de baixo aqui agora. Puxar. Puxar. Não pode ficar um buraco muito grande, gente. Nem um buraco muito pequeno, tá? Cuidado pra você não rasgar a costura. Aí, ó. Tá vendo? Vai ficar mais fácil, ó. Viu? Como eu passei aqui a canetinha que apaga, gente, ó. Não vai ter problema aqui, porque quando eu passar o ferro, essa canetinha vai sair. Ó. Nós vamos abrir tudo aqui, direitinho. E vamos passar, gente, um ponto. Ó. Vamos pro ferro, vamos bater, vamos passar um ponto aqui em cima. Tá? Que essa costura aqui tem que ficar certinha pra cima e aqui a costura pra baixo. Automaticamente, a gente vai fechar esse canto aqui, ó. Esses dedinhos, gente, vocês arranjam um rachi, um pauzinho, qualquer coisa. Menos a tesoura, tá, gente? Pra vocês desvirarem aqui, ó, o trabalho de vocês, ó. Que a tesoura corta o tecido. Eu vou deixar aí todos os outros pés que eu fiz, pra vocês verem quantas formas vocês podem fazer esse pé aqui com esse molde. Tá bom? Ó, tá vendo aqui, ó? Porque é o pique aqui no meio, ó. Tá vendo? Porque tem que dar um pique maior. Eu vou ter que abrir aqui, ó, e dar um pique maior. Ó, pra não ficar assim, ó, retorcido, tá vendo? O meu pique aqui, ele vai ter que ser um pouquinho maior do que o que tem aqui. Então, vamos desvirar aqui de novo, ó. E vamos dar aqui, ó, uns piques maiores. Até quase na linha. A única parte chata é essa mesmo, que são esses cantinhos aqui. Tá vendo? Tem que ser um piquezinho maior. Mas cuidado, gente, pra não pegar a linha. Muito cuidado. Tá? Vou dar esses piquezinhos, desvirar e já vou mostrar pra vocês. Prontinho, tá? E aí, turma, gostaram desse passo a passo? Viu como é que pode fazer um pezinho diferente? Tá doido pra saber como é que ficou, não é? Depois que eu desvirei, passei aquela costura bem na pontinha. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Tá certo? Quer comprar meus moldes? Quer comprar esse pé? Então, acessa aqui embaixo que você pode comprá-lo. Ou no individual, que eu mando por PDF e vocês imprimem aí. Ou nos cadernos, que eu mando pelo correio. Aí fica a seu critério. Tá certo? Esse tapete vai estar disponível na minha loja, na rua São João 71, loja 3, aqui na minha cidade, centro de Niterói, Rio de Janeiro. Só tem uma peça, hein? Torre se você quer esse tapete, quer saber o preço, não quer? Então, olha, com 50%, você pode botar R$ 55,00. Com 100%, R$ 60,00. Faz aí, ó, R$ 55,00 e R$ 60,00, que vai ser o preço, ó. Tá bom? Com açúcar, você vai estar ganhando um belo dinheiro e seu cliente vai estar satisfeito. Fiz esses cálculos na minha calculadora de precificação. Quer a minha calculadora? Então, acessa aqui embaixo. Quer saber como é que funciona? Também tem aqui no meu vídeo, tá bom? Vou deixar tudo direitinho aqui embaixo, organizadinho, pra você. Quer saber como é que ficou o tapete, não quer? Olha só como ficou o meu tapete preto e branco. Olha, gente, olha meus dedinhos, olha, olha. Passei a costura aqui, bem no cantinho, tá vendo? Ó, ó, ó. Aqui, ó, desse lado aqui pra ele dá pra ver, olha. Tá vendo? Bem na beiradinha, fechei o buraco que tinha, né? E meu tapete pezinho ficou assim, olha que tapete lindo. Não gostaram, não gostaram? Ficou uma fofura, né? Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração seu, de toda a sua família, tá bom? Não deixe de virar like e compartilhar. Tô aguardando você. É muito perfeito pra mim. Foi! Mas eu falo! Tchau! 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 Tchau!